Nossa equipe percorreu as ruas da cidade e conheceu telespectadores que agora acompanham diariamente as principais notícias de Vitória e região. Encontramos pessoas como o seu Sebastião de Castro, morador do bairro Nova Vitória. Ele é um morador que não perde a programação local no Canal 20. A partir do momento que se iniciou, a programação que mais eu assisto é esse jornal daqui. No meu ponto de vista, trouxe um grande conhecimento à população aqui dentro da cidade, como também na região. Até porque muitas das vezes as pessoas que moravam aqui não conheciam vários acontecimentos que aconteciam na região. Não sabiam. E a partir do momento que se criou esse jornal aqui, então foi muito bom. Até porque tem uma comunicação e essa comunicação, e eu sei que ela é verdadeira. Porque tudo que acontece aqui em Vitória a gente sabe. Seu Sebastião explica que a TV Vitória é um ótimo meio de comunicação e que agora ele fica antenado em tudo o que acontece. Ele é ligado no canal antes mesmo do começo do Balanço Geral. A partir das 8 horas eu já estou com ela ligado aí, né? Aí eu assisto, por exemplo, o que se passa através de Belém. E quando chega no Balanço de Vitória e do Xingu mesmo, a gente está por dentro mesmo aqui, né? Se na cidade o jornalismo local ganhou espaço entre os vitorienses, no campo a TV Vitória também é uma novidade. Nossa equipe viajou até uma propriedade rural para conhecer um telespectador cativo do Balanço Geral. Estamos no Travessão da 8, ao sul da PA-415. Por aqui a tranquilidade da roça e o silêncio no meio da floresta. Só são interrompidos quando dá meio-dia. É o que afirma o seu Raimundo Pereira, mais conhecido por seu Manu. Ele mora com a esposa a 13 quilômetros da sede do município. Nossa visita foi no início da noite e ganhamos até um jantar especial. Depois, conhecemos a sala do seu Manu. É aqui que a família acompanha todos os dias as notícias no Balanço Geral Vitória. Mas é muito bom demais. A gente tem as informações locais, né? Do município, do que se passa na região, né? Porque aqui nós só assistia São Paulo, Rio de Janeiro, só as capitais. Quando dá assim, às 11 horas, 11 e meia, o sol já tá quente mesmo, ninguém aguenta mais. Eu digo que tá na hora do jornalzinho da Record. Aí vim pra casa, chego, tomo um feijãozinho, aí deito aqui e fico assistindo. E é bom demais. E aí já acha ruim quando demora começar. A rotina da família mudou. Quem antes tirava um cochilo no meio da tarde ou ia fazer outros trabalhos na roça, agora senta na frente da TV e conta com uma equipe inteira ao vivo. Na cidade ou no campo, estamos com nossas equipes à disposição, colhendo as principais informações do dia. E no jornalismo verdade, você pode confiar. Assiste o jornalzinho de meio dia na TV Record, de Vitória, é bom porque a gente assiste a... O da região, quem é que não gosta do que é bom, né, tá vendo as coisas, né, claro que é bom. Eu até sempre comentava muito, falei assim, Vitória tá demorando a ter um canal de comunicação aqui dentro mesmo da cidade. Porque isso é muito bom, traz um desenvolvimento muito bom na cidade, né. E aí